Abate-se meu povo de Deus! Amém! Quem tá feliz dá um grito? Glória a Deus, como é bom sentir a presença de Deus. Mas, é o que eu costumo dizer, Ministério é fortino, é uma caixinha de surpresa. Então sim, a glória de Deus, vocês verão agora a segunda edição do desfile de moda do Ministério Infantil. Quem pode dar o glória a Deus por isso? É, só o Ministério Infantil, só o Ministério Infantil. Então, saudar todos com a paz. Agradecer a igreja, o Tio Everton, os pastores que são aí, por essa oportunidade. Nós vamos lá logo de uma vez, ver o desfile e a voz, vamos contar um pouquinho da nossa história, tá bom? Então, para o desfile, vamos ficar todos sentados, vocês conseguirem, que é muita beleza, muita coisa bonita, mas eu quero um pouco de animação. Então, a irmã, a tia do sol vai soltar o louvor pra mim? E é louvor, gente, é Estados Unidos, eu leio isso, mas é louvor, tá bom? A gente já vai aprendendo a cantar o zílio dos Estados Unidos, Deus vai te levar pras fronteiras. Então, chegando lá, você já sabe, meu amor. Pode soltar, tia. Mas não, tia. Não, tia. Não, tia. Não, tia. Tá bom, tia. Com muita razão, com muita animação, com vocês mais outro lançamento. É, com a tia, com a tia, com a tia, com o conjunto, com o Play. Com o Play. Sai de nós, Jorge. Estampa, bem-vindo, com a tia, com a tia, com a tia, com a tia, com a tia. E, Jorge, você encontra só uma pequena, e, Jorge, essa estampa. Estampa, hein? Praga Santini, alta, postura. O melhor é para a tia, você vai encontrar uma pequena, e, Jorge. E nessa coleção colorida, você vai encontrar dois dentes, como verde e mel, roda mel, roxo e azul. E vamos chamar, também, pompom. Tia, minha, com uma janeira exclusiva, do pompom, no bicho. E, também, vamos ver, agora, para a nossa coleção florescente. Exatamente. Tia, bem, eu estou curtindo, no plano da formação. Três, por isso, para o nosso ministério, você que quer, sempre tomada, vai ir, no pão verde, e vem lá, com o pão, no plano da salvação, também. Com muita animação, isso. Céu de vermelha, pão verde, e, é para todas as cidades, para todo o que está vendo o corpo. Nossas peças são um modelo transmascário, desde o dia 28, ao 52. E, agora, a mais querida do momento, a minha querida, que sou da menina, e, em seguida, o que tem que ver, Jardineiras Pompom. Temos várias coisas, azul, roxo, amarelo, todas as coisas. Vamos lá, vamos lá, no meio de tradição, maio amarelo, aguentar no maio amarelo, temos poucas unidades, você não tem interesse, está atento de trabalhar ali. Mas, agora, vamos sentar em uma área, personalizada, gostando de várias coisas, personalizadas, por exemplo, a mais finista, que é a primeira, a ovelha. Não, a gente, sim. Mas, temos também, o marinheiro. E, se você precisar, o exército, o marinheiro, todos os personalizados, nossa, gente, não sei o nome, então, a sua louco, da maneira que você consegue. Mas, já, justamente, a área, dos personagens bíblicos, brava para representar a saga, entre o tio Tom, com uma roupa de Jesus, olha que parla. Temos discípulos, hebreus, hebreus, e tudo mais. E, também, para os tios, que estão aqui, pensando, e para nós, o que é que tem? Nós trabalhamos, também, com boletes para tios, crianças, jovens, adolescentes, mas, é que, o que é que você vai apresentar. E, esta, é a nova coleção, do Atene, e a Bjota. precisou vai até o nosso estande e também entre em contato nas nossas redes sociais, amém? quero uma salva de palmas para os nossos modelos Deus abençoe e os nossos modelos pode mais uma salvação pra gente tia, vamos lá um pouquinho vou falar ela está perversando gente tipo a melhor vai falar de mim agora diz pra quem não conhece nós somos os amiguinhos de Jesus os ministros da palavra do Senhor essa é minha esposa minha, eu, tia Zequinha o pipoquinha vem ali gente, só vai ser bem rapidinho nós costuramos desde a nossa infância nós trabalhamos com isso foi quando um dia o Senhor falou me dá a sua profissão que eu vou cuidar de você e eu falei Senhor, mas eu não sei fazer outra coisa só sei costurar me dá a sua profissão que eu vou cuidar da sua casa e a minha esposa e a minha esposa nós nos casamos ela não costurava nem um botão de camisa e o Senhor me ensinou através da minha vida ela costurar hoje infelizmente ela costura melhor que eu mas graças bom pra vocês bom pra vocês caramba e as pessoas e os currinhos então nós costuramos só pro nosso ministério e pro sustento da nossa casa onde um dia o Senhor fez brotar na nossa vida nos deu de presente uma pessoa que vocês vão ter um pouquinho dela aqui hoje Tia Priscila Tia Priscila apareceu na nossa vida e foi um arco através da vida daquela mulher e o Senhor falou assim eu não disse que eu ia sustentar a sua casa eu dei a minha vida a minha profissão a minha casa pra Jesus pra fazer a obra dele ele pôs pessoas em minha vida que fez não eu ser conhecido não, fez as promessas do Senhor se cumprir na minha vida então apareceu aquela mulher de Deus e ah sim ela mostrou suas peças não ela entrou dentro do meu cérebro entrou dentro do meu cérebro e me ensinou como que eu tinha que fazer pra Jesus e eu aprendi a fazer pra Jesus e quando nós fazemos pra Jesus não importa quem faz parecido ou quem vende não quem faz pra Jesus Jesus sustenta porque eu aprendi o que eu tinha parecido é que Jesus ele é o melhor patrão trabalha pra ele que acabou não falta nada e o Senhor fez isso na minha casa e graças ao ao Senhor Jesus isso é o é o sustento da minha casa e melhor Deus me deu um projeto pra eu poder abençoar quem conhece o Seada levanta a mão semeando em áreas de difícil acesso então cada peça dessa que você compra você não está me deixando rico não você está comprando uma bênção pra dentro do seu ministério porque essas peças não são confeccionadas pensando no lucro essas peças são confeccionadas Senhor a pessoa que vestir Senhor a pessoa que adquirir que seja a bênção e nós temos testemunhas de pessoas que vestem e falam alguma coisa acontece quando eu visto a presença do Espírito Santo que vai e você comprando uma peça dessa você está chegando no campo missionário aonde você não pode ir mas o seu dinheiro faz coisas maravilhosas então não é um negócio não é um CNPJ não, não é propósito você compra fazendo algo pro Senhor então quando nós estávamos rolando o que nós íamos fazer eu falei pra ela não tem forma diferente de terminar este este desfile esse lançamento louvando aquele que é digno porque tudo isso que vocês estão vendo nada é meu nada é de uma empresa é do Senhor é Ele quando eu vou fazer uma peça eu falo Senhor vai glorificar o seu nome vai ser pra honrar vai ser pra te glorificar a criança vai olhar e vai falar uau Jesus é muito bonito igual essa roupa então se for pra te glorificar se for pra o Senhor ser glorificado então nós lançaremos então não tem forma diferente de nós terminarmos porque o intuito deste lançamento é que Ele seja louvado é que nós diminuamos é que nós ficamos pequenos e que Ele cresça nesta coleção então Ele tem que reinar Ele tem que ser o centro quantos creem nisso? pra isso nós iremos louvar nesta hora Ele tem que ser consiga que é que é hum para a子 agarrar am she que é mesmo que ela Amém. 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 Sim, Jesus Meta, em A его不能, de outro reino Amém. O que ele vai estar na bancedora? Ele vai estar cruz, ele vai estar lá! O sepulto estava assim! Mas eu quero! Quando ele vai entrar, ele vai entrar! O trono! Ele vai te pesar! Ele vai te pesar! Ele vai te salvarô! Ele vai virar! Inscreva-se Mas só aquele que ama Aquele que foi desprezado Pode dar glória a Deus Foi machucado Machucaram ele Mas foi por uma causa É pra ser amado por nós E só quem ama se coloca de fé E externa o seu amor a ele Escute isso Então se você pode declarar nessa tarde Dizendo que ele reina Eu falo a sua voz e me diga Ele reina Se Jesus é reina Ele 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 está vivo e está reinando Ele reina Ele reina Ele reina Ele reina Ele reina Ele reina Aleluia Aleluia